Ei, brother, vejo ela toda noite aqui Ei, insisto, essa noite vou ficar com ela Vou te levar pra casa, vem pra mim Te quero a noite toda aqui Ei, brother, vejo ela toda noite aqui Ei, insisto, essa noite vou ficar com ela Vou te levar pra casa, vem pra mim Te quero a noite toda aqui Eu vou te levar pra casa, vem pra mim Eu vou te levar pra casa, vem pra mim Ei, brother, vejo ela toda noite aqui Ei, brother, vejo ela toda noite aqui Essa noite vou ficar com ela Vou te levar pra casa, vem pra mim Te quero a noite toda aqui Ei, brother, vejo ela toda noite aqui Ei, insisto, essa noite vou ficar com ela Vou te levar pra casa, vem pra mim Vou te levar pra casa, vem pra mim Te quero a noite toda aqui Eu vou te levar pra casa, vem pra mim Eu vou te levar pra casa, vem pra mim Eu vou te levar pra casa, vem pra mim